Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende Review aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vídeo sobre curiosidades do Minecraft Sim, vocês estão gostando pra caramba dessa série, né? Então eu decidi trazer mais algumas vezes aqui pro canal Então, bom, como o feedback tá bem legal, bem interessante Eu tô pretendendo trazer todos os dias essa série aqui mostrando sobre curiosidades, né? Do Minecraft, então se vocês tiverem alguma dúvida, algumas ideias de curiosidades que vocês querem que eu vá atrás Coloquem aí nos comentários, por favor, ok? Bom galera, hoje nós teremos mais 3 vídeos além desse Só vídeo top, sério, só vídeo top mesmo Estreou uma série nova no canal, Minecraft Vida Ficou incrível aquela série, ficou de brilhar os olhos Assiste lá às 2 horas da tarde Meio dia nós tivemos um vídeo muito legal de vida escolar E às 6 horas tivemos Novo Mundo, cara Nós conseguimos aí Royal Guardian, assiste lá Bom, dia 14 eu vou estar em Maringá, sim, a partir das 3 horas Nesse sábado, agora, 4 dias, eu vou estar em Maringá Aqui perto de Londrina, tá bom? A partir das 3 horas, lá no shopping Então fiquem ligados que amanhã eu vou falar pra vocês Onde e quantas senhas nós vamos distribuir, beleza? Bom galera, hoje nós vamos falar sobre a lenda O mito incrível Herobrine Eu vou mostrar pra vocês algumas das aparições Assim, sempre easter eggs, né? Sempre bem, bem ofuscadas Em vários lugares em que o Minecraft é presente Ok? Então pra começar aqui Nós temos este banner da Mojang no Facebook Esse era o antigo banner da Mojang no Facebook E vocês podem perceber que ali atrás tem quem? Sim, galera Tem lá o Herobrine Cara, por que eles colocariam isso, cara? É o Facebook da Mojang oficial Tem todos os mobs ali do Minecraft Tem ali o lobo, o villager, o zumbi, a aranha, o creeper, o slime Tudo, tudo E ali tem um ser com os olhos brancos Pô, será que ele tava ali relaxando Pra tá com algumas vilas depois, né? A gente nunca vai saber Mas fica aí a dica Vale lembrar que se vocês acreditam que o Herobrine existe Eu quero que vocês deixem aí nos comentários Se você não acredita que ele existe Você também deixe nos comentários, ok? Quero ver quem mais acredita e quem menos acredita Nessa segunda imagem nós temos Uma imagem que a própria Mojang liberou Tá bom? No dia dos namorados Essa promoção pra celebrar o amor Se você comprava uma conta de Minecraft Você automaticamente ganhava outra pra dar Pra sua namoradinha ou pro seu namoradinho Olha só que fofo que a Mojang é, né, meu? Que coisa bonita Sempre promovendo um amor Sempre promovendo aquela coisa gostosa, né? Mas, mas, olha só Ali no começo nós temos tudo tranquilo Tudo favorável Steve, Alex Olha ali, o porquinho, o Creeper E subindo à esquerda Mas para o centro nós temos ele O Herobrine E também um pouquinho ali na esquerda Ali vocês podem ver um negocinho meio... Um carinha com uma roupa cinza também Com os olhos brancos Então, fica aí, né? Fica aí, né? Aquela coisa no ar Que? Será que era o Herobrine ali? Será? Hã? 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 Essa outra imagem aqui É no site da Minecon Uma feira de eventos relacionada a Minecraft Que acontece uma vez por ano nos Estados Unidos O Herobrine também aparece ali Ao lado de um Creeper No lado esquerdo da imagem Vocês podem ver ali, ó Estão vendo ele ali do ladinho do Creeper? Então, cara, que isso, cara? Que isso, gente? Que isso? Olha, são tantas... São tantas aparições, cara São tantos lugares que ele já apareceu Por que que ainda negam que ele existe? Mas falando em Minecon Falando na própria Olha só a imagem Que um cara tirou Lá dentro da Minecon Olha isso, cara Sério Velho, tem ali o Steve O Steve normal E do lado direito O Herobrine também Cara, isso é sensacional Quando a gente vê essas coisas Dá uma coisa de tipo Meu Deus, ele existe mesmo, cara Não é possível que tanta gente fique Falando sobre ele Sem ao menos ter acontecido alguma coisa É muito difícil isso acontecer, galera Sério Então, deixem aí nos comentários Tá bom? Deixem aí nos comentários Se vocês acreditam no Herobrine E se vocês não acreditam No Herobrine Beleza? Quero Bater 35 mil likes Nesse vídeo aqui Porque sempre que a gente fala De Herobrine É bom a gente deixar o like Porque senão ele aparece Se vocês não deixarem o like O Herobrine aparece Tá bom? Então É isso, galera Ahn Não, ele aparece E pega vocês Ó, cuidado Cuidado Tá bom? Então é isso, galera Cara, vai lá no meu Instagram Vai lá no meu Instagram Agora Rapidão Rapidão Antes de terminar o vídeo É Resenha de Underline Oficial Vai lá rapidão Que eu postei uma foto Muito da hora Muito da hora Da hashtag ADR Então Vai lá e curte essa foto Se você não me segue no Instagram Me segue lá Beleza? E é nóis Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu Falou E Tchau Tchau